Eu Amo Minha Cidade Eu Amo Minha Cidade Eu Amo Minha Cidade Patrocínio meu amor, patrocínio aqui estou, feliz cidade, felicidade Minha Santa Luzia, minha matriz e tantos bairros tão de casa Aqui sou mais feliz, aqui meus sonhos ganham asas Às vezes acordo ao som dos sinos que badalam no meu peito É o amor por patrocínio, é uma saudade que não tem jeito Patrocínio meu amor, patrocínio aqui estou, feliz cidade 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 Felicidade 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 Felicidade